Chegamos na última, último dia do clamor da madrugada, do especial jejum de Daniel. A gente vai continuar o clamor, mas o jejum termina hoje. Já estamos no 22º dia, na madrugada do sábado, mas eu quero ainda tratar com você sobre o jejum e o quanto foi precioso esses 21 dias. Liga o teu pensamento em Deus, vamos clamar. Pai querido, em teu nome nós iniciamos o final desta jornada. Como é maravilhoso, Senhor, entender que melhor que o começo de todas as coisas é o seu final. Foram dias de guerra, dias de batalha, dias de superação, mas nós estamos aqui, Senhor, confessando o teu nome, confessando o teu poder, declarando na autoridade que há no nome de Jesus que nós não vamos retroceder, nós não vamos olhar para trás, nós não vamos desanimar porque maior é aquele que está em nós do que o que está lá fora. Nós cremos no poder que há em ti, nós cremos na autoridade do teu nome e nós somos gratos pela presença e pelo presente que o Senhor nos dá de todos os dias abastecermos com a tua graça, encher-nos com o teu Espírito, renovar o nosso ser, dar a nós, ó Deus, o direito de sermos feitos teus filhos, filhos amados, filhos da promessa, filhos que têm no Pai tudo o que precisa. Oh, Espírito Santo, venha ao nosso encontro, já nesta madrugada de sábado, venha ao nosso encontro tomando conta de nós, enchendo o nosso coração de vigor, de fé, de ousadia. Oh, como é bom estar na tua presença, oh, como é bom ansiar e desejar as tuas águas, como é maravilhoso perceber que servimos a um Deus que não falha, não mente, não volta atrás da sua palavra e é fiel e justo para cumprir os seus desígnios. Venha Espírito Santo, venha ao nosso encontro Pai, venha ao nosso encontro quebrando cadeias, grilhões, amarras, ferrolhos, destruindo os embaraços das trevas, desbaratando as obras da maldade. Satanás, você não vai triunfar. Nós cremos no poder de Deus. Nós cremos na autoridade do nome de Jesus. Nome que é sobre todo nome. Nome pelo qual importa que adoremos e servamos. O nome de Jesus tem poder. Eu creio no teu nome, Pai. Eu adoro o teu nome. Eu confio no teu nome. E eu sei, Deus, que cada um que está conectado comigo agora será poderosamente visitado pela tua presença. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, amém. Eu quero primeiro registrar o orgulho que estou sentindo de todos vocês que estão comprometidos os 21 dias, ou talvez não fizeram os 21, mas parte deles. E sei o quanto foi sacrificante no aspecto de abrir mão de uma coisa que a gente gosta, principalmente mexer quando a gente fala da área da comida. Não é verdade? E eu sei que vocês foram guerreiros, foram fiéis. E o nosso trabalho no Senhor não é em vão. Deus com certeza viu o nosso empenho, a nossa dedicação, a nossa superação. E eu sei que um tempo de glória está chegando sobre a tua vida. Um tempo de unção. Já recebi, inclusive, o áudio da Solange, que testemunhou sobre uma causa na justiça, que ela colocou aqui no chat, que estava parada há muito tempo. E nesta semana a causa da justiça saiu. Ela tinha perdido a primeira instância para a empresa. E a advogada recorreu exatamente nesse período de jejum. E a causa foi ganha. Deus está abradando milagres. Todos os testemunhos que vocês tiverem, mandem no WhatsApp da Lírio, 2071-3218, 2071-3218. Mandem texto, mandem áudio. Deixa a gente saber o que Deus está fazendo aí do outro lado. Eu tenho muita curiosidade, porque eu sei que milagres não vão parar. Não vão parar. Tá bom? Já vai deixando aqui o teu pedido de oração de hoje. Qual é a sua guerra? Você que está chegando agora e não está nem entendendo o jejum, não tem problema nenhum. A gente está no clamor da madrugada e todo dia, meia-noite, eu estou aqui. O jejum de Daniel encerrou. E agora a gente continua no clamor da madrugada, buscando a Deus, buscando sua graça, buscando o seu poder. Um beijo para as crianças. E eu quero deixar uma palavra aqui poderosa em João capítulo 15. Evangelho de João capítulo 15, versículo 4. Fala assim, ó. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Então, Jesus está falando que se nós permanecermos nele, nós vamos dar fruto. Se nós permanecermos nele e ele em nós, essa conexão, Deus e nós, vai dar fruto. E eu creio nisso. Fruto na vida pessoal, na vida profissional, fruto no casamento, fruto na área afetiva, fruto no ministério. Não existe avivamento sem a presença de Deus. Não existe crescimento sem o calor e o fogo do Espírito Santo. Talvez você está aí atrás de tantas coisas para melhorar sua vida. E eu diria a você que tudo começa por uma intimidade com Deus. É por isso que eu escolhi todos os dias estar aqui no Clamor da Madrugada. Todos os dias ligar o meu pensamento em Deus com você e juntos clamarmos e pedirmos a Deus a sua direção, o seu toque e o seu poder. Há uma unção derramada quando nós clamamos. Há um poder liberado quando nós nos envolvemos nele. Há um poder sendo derramado. E eu creio, eu creio que o melhor está por vir. Eu creio que a graça redentora do Pai vem sobre nós com poder e majestade. Liga o teu pensamento no trono da graça. Já vamos orar e eu sei que milagres vão acontecer. Eu quero ler alguns pedidos de oração aqui. Andréa dos Santos, peço oração pela vida da minha filha Jennifer. A Sara, a Sana Nunes, peço oração pela minha vida sentimental e saúde. A Luzia Soares, peço oração pela vida da Ana Luíza. A Erika Carleani, peço oração para a libertação do meu filho Mateus. E a Isabel Santana, peço oração pela minha vida espiritual. Nós vamos clamar agora e eu creio num tempo poderoso, num tempo de unção, de glória. Onde o Espírito Santo virá e renovará nossas forças. Pai querido, em teu nome nós oramos. Em teu nome nós nos derramamos e cremos no sobrenatural. Cremos na autoridade que há em ti e o Senhor é fiel. O Senhor é poderoso e não há outro como tu, Senhor. Não há outro como tu, não há quem se compare a ti. Só o Senhor liberta, só o Senhor transforma, só o Senhor restaura. E nós queremos declarar agora sobre permanecer. É preciso permanecermos, Pai. Durante todos esses 21 dias nós estivemos aqui, mas não é hora de pendurar a chuteira. Não é hora de esquecer de que temos que fazer nossa lição de casa todos os dias. Então nós entramos agora num processo de batalha espiritual, crendo no avivamento, crendo no poder de Deus. Cadeias e grilhões saiam agora. Correntes, amarras, demoníacas, recuem, vão embora, não vão prevalecer. Maior é o Deus que está em nós. Maior é a glória e o poder do Deus que servimos. E nesse Deus somos restaurados, restabelecidos, vivificados pelo poder do nome de Jesus. É o nome de Jesus que nos põe em pé. É o nome de Jesus que nos renova. É o nome de Jesus que nos abastece. É o nome de Jesus que quebra todas as cadeias e grilhões. E onde o som da minha voz chegar, Pai, eu declaro libertação. Eu declaro avivamento. Eu declaro que a tua graça e o teu poder não será retirado da vida dos teus filhos. Eu declaro que a tua unção os abastecerá contra todo cansaço, todo desânimo, toda maldição, toda preocupação que veio tentando torturar a mente, destruir os sonhos agora. Caia por terra. Em nome de Jesus, 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 não vai prevalecer. Em nome de Jesus, não vai triunfar. Em nome de Jesus, eu creio na unção de Deus, vindo sobre a vida de cada um dos teus filhos agora. Renovando-os, inspirando-os. Oh, eu creio no teu nome. Oh, eu creio no teu poder. Oh, eu creio na tua graça. Oh, eu creio que quando Deus age, ninguém pode impedir. Eu creio na plena manifestação da graça do Altíssimo. Senhor, vai tomando teus filhos. Senhor, vai enchendo-os do teu poder. Senhor, vai renovando o coração. Pai, nós já estamos revigorados pelo jejum. Já estamos renovados por tantas coisas lindas que o Senhor já fez. Mas as guerras continuam. As batalhas continuam. E eis aqui um povo que não vai cessar de clamar. Até o dia do arrebatamento. Até o dia que o Senhor vier nos buscar. Nós precisamos do combustível que é a tua presença. Nós precisamos do combustível, Pai. Venha ao nosso encontro. Eu oro agora por todos os pedidos de oração feitos aqui no chat. Todas as guerras, todas as batalhas, todos os enfrentamentos. Nós declaramos que não temos medo. Não temos medo. Não temos medo. Nenhuma arma forjada contra nós prevalecerá. Nenhuma arma forjada contra nós prosperará. Maior é o Deus que está em nós. Maior é o nome do Deus que está em nós. Jesus Cristo, Salvador, Redentor, Poderoso, Digno de Glória, Digno de Adoração. Não há outro como tu, ó Cristo. Não há outro como tu, ó Cristo. Só o Senhor salva. Só o Senhor liberta. Só o Senhor transforma. E eu declaro o avivamento. E eu declaro o poder de Deus. E eu declaro a unção do Espírito. E eu declaro que cadeias e grilhões sejam desfeitas agora. E eu declaro pelo nome de Jesus. Todo obstáculo, todo obstáculo sai agora. Cadeias vão embora. Eu declaro vida, 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 vida. Onde imperou o pecado? Onde imperou a morte, a destruição? Vida, a vida de Deus. A vida de Deus tomando conta da tua alma. A vida de Deus tomando conta do teu Espírito. A vida de Deus envolvendo o teu coração. A vida de Deus trazendo um vigor. Eu creio, eu creio, eu creio. E abençoo você. Pai nosso que estás nos céus. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. E seja feita a tua vontade. Assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe nossas dívidas. Assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação. Livra-nos do mal. Porque teu é o reino. O poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Graças a Deus. Deus te abençoe. Te renove. Te inspire. E te dê uma madrugada abençoada. Ó. O jejum encerrou. Mais meia noite desse sábado. Sábado para domingo. Eu continuo aqui no clamor da madrugada. Não paramos. Jamais. Você não come todo dia? Não bebe todo dia? Tem que clamar todo dia também. Um beijo. Tchau. Até o próximo clamor. Clamor. Uau. Que clamor poderoso. Meu coração pegando fogo aqui. Eu espero que o seu também. Quero agradecer a todos que têm feito do clamor da madrugada. O seu momento de conexão com Deus. As crianças que a cada dia que passa estão mais presentes aqui no clamor. Obrigado por todas as contribuições feitas aqui no canal. Graças ao seu esforço. A gente continua trabalhando para levar mais conteúdo a você. Além do clamor. De segunda a sexta-feira nós temos Penseória às nove da manhã. E de segunda, quarta e sexta às oito horas. Sermões inéditos aqui no canal. Se conecte mais comigo. E vamos crescer em direção à presença de Deus. Deus te abençoe. 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 Obrigado.